E aí gente, bom dia, 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 bom dia pessoal de casa, está no ar mais um, bom dia companhia, mais que especial gente, porque o papai noel está acompanhando a gente, ai que legal, ele trouxe todos os presentes que você quer, olha só que beleza, o presentaço aqui ó, tem presente de menina, de menino, pro Yud, pra Priscila, pra todo mundo, todo mundo vai ficar muito feliz, certo? Mas pra isso você tem que pegar o telefone e ligar, qual que é o número? 4002-8922 pra poder ganhar do papai noel o que? Um computador, olha que chique, tá vendo só? Muito bem, então espera aí que daqui a pouco a gente está de volta com muito mais desenho, Chaves desenho animado, Chaves desenho animado, você gosta de Chaves papai noel? Eu gosto de Chaves, Chaves é muito engraçado, né meu? Olha que lindo, olha o papai noel, que chique! Uh, estamos de volta! É isso aí, voltamos, voltamos, pode mandar, manda, 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 mil reais, que beleza, olha só que mil reais, que beleza! Vamos dividir quente pra cá, Dix? Sexta-feira já, meu? Sexta-feira, meu filho, ó, pra gente aproveitar o final de semana, Priscila, quente o meu, quente o seu. Vou levar então, tá gente? Tá ótimo, né? Porque se você demora, vai ter que ficar com a gente mesmo, entendeu? É isso aí, bom, ai meu Deus do céu! Agora, mais um bom dia especial pro nosso papai noel! Papai noel, que beleza, papai noel! Tudo bom, senhor? Bom dia! Bom dia, papai noel! Mais um dia aqui, né papai noel? Mais um dia! Mais um dia com muita felicidade, muitas coisas boas! Bom, mas antes, vamos curtir um recadinho, certo? Vamos, Yud, rola aí! Então, rola o recado! Yud, vamos mostrar pra todos os papais e mamães como transformar todos os dias em dia de passeio? Vamos sim, Priscila! É com o Triciclo Smart da Brinquedos Bandeirante. Confere com a gente como esse triciclo é fantástico, gente! Ele tem essa haste que, além de empurrar, também controla o guidão e ajuda a criança a dirigir o triciclo. Com o sistema roda livre, o pedal se transforma em apoio para os pezinhos da criança e facilita na hora de empurrar. Ah, e se a criança quiser pedalar, é só acionar novamente o sistema. Ele tem assento anatômico com regulagem e vem equipado com cinto de segurança de 3 pontos. Se precisar levar algo durante o passeio, tem essa caçama basculante na traseira. Além de lindo, ele é super resistente e seu deslocamento é suave e confortável graças aos pneus super macios. Nossa, gente! O Triciclo Smart é mesmo incrível! Tem a versão azul e vermelho para os meninos e a cor de rosa para as meninas. São ideais para a criança a partir de um ano e meio de idade. Quer conhecer mais detalhes desse triciclo incrível? Então acesse www.brinquedosbandeirante.com.br Além do Triciclo Smart, tem um montão de brinquedos sensacionais. Brinquedos Bandeirantes, sempre a melhor diversão! Muito bem! Ótimo recadinho, é isso aí, voltamos. O negócio agora é caça-palavras. Papai Mel, você já brincou de caça-palavras? Lá no Pau Norte tem aquelas revistas que você vai caçando as palavras? Aí, gente, também... Durante o ano todo eu fico brincando, né? É bom, né? Para a cabeça isso daí. É bom, ótimo. É todo mundo falar que é bom ficar sabendo, fazendo caça-palavras. Então agora é a hora de você estar em casa, se divertir, na verdade. Liga aí no 4002-8922 que eu já vou conhecer o jogador de caça-palavras que vai fazer com que a gente comece bem, entendeu? Dando logo um presentão para você de Natal, né, Papai Noel? Vamos lá, então. Alô? Alô? Quem tá falando? Tatiane. Quem? Tatiane. Tatiane? Uhum. É isso? É. Tudo bom? Tudo. De onde você fala? Goiânia. Goiânia, Goiás, muito bem. Você tem quantos anos, Tatiane? Onze. Onze anos. Você já jogou caça-palavras alguma vez naquelas revistinhas, tal? Já? Já. É fácil, né? É. Ainda mais aqui, que as palavras são super pequenas, você só precisa encontrar duas. Bom, daqui a pouco a gente começa, tá? Vamos esperar o Iu chegar. Que beleza, Priscila. Nossa, que demora. Pronto, chegou. Agora sim a gente pode começar. Você tem que encontrar duas palavras, então você observa o nosso painel, pensa, 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 pensa. Quando você encontrar a primeira, você fala qual foi a palavra pra gente, tá? Tá. Pode começar, vai. Areia. Areia. Agora você tem que falar a letra e o número que tá a palavra, entendeu? A um. A um. A um. Boa. A um. Boa. Vai lá, continua. A dois. A dois. Continua. A três. A três. Continua. A três. E agora? A quatro. A quatro. A tá, entendeu? Continua pra finalizar bonito. Bom. Vamos lá, Tati, vai. A cinco. A cinco. A cinco. Boa. Yes. Boa. Vamos lá, mais uma palavra. Vamos castar a palavra. Tá fácil hoje, hein? Caramba. E aí, Tati? Vai lá, Tati. Contra o globo. Tati? Copo. Qual? Copo. Copo. Então agora você fala, onde tá? A sete. A sete. A sete, tá certo. Vai. Continua, Tati. B sete. B sete. Muito bem. B sete. Copo. Continua. E agora? C sete. C sete. C sete. Boa. E agora? Continua. T sete. Vai, 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 vai. Aê! Vamos correr, Papai Noel. Que beleza. A Papai Noel, ela conseguiu, achou palavrinhas, areia e copo. E o que ela merece agora, Papai Noel? Um presente. Um presente. Vamos ver o que que é. Vamos lá. Presente das meninas aí. Tambores, vai, Tambores, Tambores. Você viu, Papai Noel, a sua pinta. Vamos espiar, vamos espiar. Você viu? Eu quero saber o que que é. Deixa eu ver primeiro. Ai, que lindo. Que coisinha bonitinha. Você ganhou, Tati. Ganhou, ganhou, ganhou. Um cachorro de pelúcia. Boa, Tati. Parabéns. Espero que você se divirta muito. Aquele beijo, aquele abraço e fica com Deus, tá bom? Bom, gente, e agora vamos curtir bem 10. Roda. Quero um 10, papai. Ah, obrigada. Uh, meu. Uh, tá muito bom. Muito bom, né, gente? Hoje é sexta-feira. É muito bom passar sexta-feira assim, ó, com clima de Natal, sabendo que a gente, só a gente tem um Papai Noel. Oi, que beleza. Olha, olha aquele, gente. Muito bom, Papai Noel. Papai Noel grandão, né, Papai Noel? O que foi, Priscila? Não, eu achei muito fofo os greens, assim, ó, de soldadinhos. Os greens, soldados, né? Gostei, hein, Papai Noel, do que você fez. Você colocou a roupa nos greens, Papai Noel? Foi. Foi? Eles vieram fazendo a segurança do Papai Noel. Ah, eles são seus seguranças? Ah, eles te protegem, então. Muito bom, Papai Noel. Ô, Papai Noel, você que trouxe aquele bonecão ali, ó? Foi. Foi? Você já viu o que ele faz? Ele solta os foguetinhos, né? Ah, muito bom, Papai Noel. O Papai Noel ligueiro demais. Você acha que ele ia escolher qualquer presente? Claro que não, só presente top pra você que tá em casa. Então, se você quer ganhar, você liga no 4002-8922. Alô? Alô? Quem tá falando? Coa. Quem? Coa. O Antônio do Balboa? O Antônio do Balboa. De onde você fala? Coa. Faz um favor, abaixa o volume da sua TV e escuta pelo telefone só. De onde você fala? É... Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? É. Muito bem, Rua. Agora você precisa escolher a bexiga que você acha que vai ser a última a estourar. Vai dar vitória pra gente hoje. Um, dois, três ou quatro. Vai, manda. Dois. Dois. Ai, que gracinha, gente. Ó, espera aí. Torce, grita. Vamos fazer tudo porque o Yud vai conhecer o segundo jogador. Acho que vai perder, né? É isso aí. Segundo jogador. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Alô? 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 Quem fala? Maria Clara. Maria Clara. Tudo bem com você, Maria Clara? Tudo bem? Tudo. De onde você fala, minha linda? Marcelo Branco. É... Qual que é o seu estado? Brasil. Brasil. Tá. Ô... Ô, Maria Clara. Me diga, qual bexiga você acha que vai estourar por último? Hã? Três. Um, três ou quatro? Quatro. 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 Ok. É... Então tá bom, beleza. Vamos começar, né, Papai Noel? Pode. Simbora, então. Então, é um, é dois, é três e... Foi! Começou! Deus! Aí, saído! Eu sou eu, meu Deus do céu! Vou ficar um, é dois, é três! Agora, eu vou ficar um, é três! Nossa, que fraca Tá bom, né? Empatou, gente Olha que legal, Papai Noel Mais presente que você vai dar agora Vamos lá, vamos lá Começando pela Maria Clara Papai Noel, vamos pegar aqui Qual presente você escolhe? Esse daí? Vamos ver o que a dona Maria Clara vai ganhar Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai O quê? O patinete O patinete, boa É legal esse prêmio Maria, você vai gostar Show, show, show Agora, aquele abraço, tchau, tchau Agora, beijo do Juan Pega aí um presente pro Juan, Papai Noel Pega aí, Papai Noel, presente pro Juan Vamos ver o que temos nesse presentinho Então vamos ver, vamos ver, vamos ver Ah, meu Deus do céu Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver primeiro Ô, meu Deus do céu, bom, hein? Esse é bom Tá bom esse presente, hein? Vai ser maravilhoso Você nem vai acessar Boa Joguei o melhor presente de Natal da sua vida E é isso aí, parabéns Juan Aquele abraço, tá com Deus, tchau, tchau E agora Tom E Jerry, daqui a pouco a gente tá de alta Rapão Ó, esse presente, ó, meu Deus do céu Papai Noel, tá muito show agora, hein? Uh Aê, gente, voltamos Negócio agora Tá, clim, 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 contas e mais contas e mais contas Papai Noel, deixa eu fazer uma pergunta Quando o senhor estudava, o senhor era bom em matemática? Mais ou menos Mas ficava na média? Tá bem, Papai Noel? Na média, na média Mas saboada, o senhor sabia? Sabia Ainda lembra alguma coisa? Um pouquinho Ó, então tá bom Muito bom É, tem que fazer as contas lá, né, Priscila, dos presentes Tem que usar a cabeça mesmo Verdade, verdade Então, é o seguinte Você acha, Priscila, que a criançada tá bem agora, né? Eu acho mesmo, porque assim, a gente já tá entrando de férias Hoje é meu último dia de aula Aê, parabéns, Priscila Eu tô muito triste, eu tô feliz Eu tô muito triste com a escola Ai, que bom, né? Então manda um beijão aí pra todos da sua escola Pra todos da sua escola, todos os professores Ai, os professores são todos lindos Ai, eu vou sentir muita falta, olha São bonitos mesmo? Vou encher de lágrimas Pra mim eles são Ai, que lindo Nossa, uma pergunta Bom, de qualquer jeito, você que tá na sua casa Mesmo entrando de férias, você não pode esfriar a cabeça Esquecer de tabuada, das coisas da matemática, não É, você não pode esquecer de nada Não pode esquecer de nada, isso mesmo Então vamos ver quem está na linha Alô? Alô? Quem fala? Mariana Mariana, tudo bem com você, Mariana? Tudo Mariana tem uma voz assim, de inteligente Mariana Uau, meu Deus do céu Muito fina Mariana, de onde você fala? Franco da Rocha, São Paulo Ok, quantos anos você tem? Doze Doze anos Ô, Mariana, você sabe multiplicar os números? Sei Sabe? Tá preparada? Tô Você tá com o calculador aí? Não Ah Chubó, hein? Então simbora, vamos lá Você escolhe duas letras de AJ É, J J E C JC JC Quanto que é três vezes nove? Três vezes nove, quanto que dá? Babinha Três vezes nove? Isso Ai Pensa aí Três vezes nove É vinte e sete Vinte e sete Boa Vinte e sete Bom, daqui a pouco a gente corre, gente Segunda continha, escolha mais duas letras de A a I A A E D D de dado? Aham A Quanto que é? Quatro vezes Quatro vezes seis Quatro vezes seis, quanto que dá? Vinte e quatro Vinte e quatro Ok Terceira e última continha, escolha mais duas letras de B a I I E F E F Quanto que é? Oito vezes Um Ai meu Deus Oito vezes um Um Oito Tenho certeza? Aham Quanto que é? Oito Oito Ah tá Ok, vamos corrigir agora A primeira continha foi nove vezes três Ela disse vinte e sete Pode ver? Será que é vinte e sete? Vai, 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 vai Vinte e sete Boa Segunda Segunda continha foi? Quatro vezes seis Quatro vezes seis Ela disse vinte e quatro Será? Um, dois, três e Aê Boa E última continha nem precisa falar, né gente? Oito vezes um Ela disse oito Vamos Acertou Pro papai noel E a fala Vamos pra roleta É o papai noel que tá com os presentes daqui Vamos papai noel Que beleza Vô, vô, vô Papai noel Vô, vô Você não foi vovô menina? Foi, foi, foi Com certeza Vamos ver Eu acho que ela merece Vem, vem, vem Vem, vem Um presentaço Será, será, será Vão, vô, vô Vamos ver Vamos ver Meu Deus, eu nem vi Excelente menina Papai noel Ai meu Deus do céu Mas mostra O que você acha que ela ganhou o papai noel? Ah, deve ter sido um Um prêmio bom? Maravilhoso Olha, olha papai noel Nossa É, eu queria Você queria, papai noel? Tem muitas contas pra pagar, papai noel? Muitas 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 Tá lá a dificuldade, né papai noel? Vamos lá, vamos lá Vamos lá Aê R$ 100,00 Que legal Parabéns Poxa vida Esse dinheirão vai dar pra curtir o final do ano, o Natal Que beleza Parabéns Um bom beijo Tchau, tchau Ó, máscara Gostei desse R$ 1,00, papai noel Pagar a casa, né Lá no Polo Norte Verdade Comprar comidinha pras rendas Isso mesmo Verdade Olha só É, né Vinicius Ô, que beleza Aê, gente, voltamos O negócio agora é futebol Nós temos Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro Repetindo Agora lento, né Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro Tá vendo? Muito bem Agora é futebol E você que tá na sua casa De boa Curtindo Esperando o Natal chegar Você já pode ganhar um presente adiantado Liga aí 4002-8922 Papai noel Você trouxe jogo também Não trouxe? Tá vendo? Trouxe, papai noel Trouxe Aê, boa É isso aí, gente Vamos começar Vamos ver quem está Não bate Não bate É isso aí Alô Não, 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 para Não encosta Não encosta Tá doendo no meu braço Quê? Alô? Alô Qual o seu nome? Sayane Como? Sayane Sayane? Sayane Sayane A gente vai pegar E o Corinthians vai ganhar Não Bom, você escolhe Palmeiras Palmeiras não Não Cruzeiro Atlético Mineiro Cruzeiro Boa Ótima escolha Muito bom Então tá bom Pois é Continuem na linha Porque a Pri vai conhecer Quem vai perder Não vai perder, menino Alô Alô Ai, que linda Quem tá falando? Yasmin É a Yasmin E o Ti Você acha que uma menina Fofa dessa vai perder? Yasmin, quantos aninhos você tem? Cinco Olha Desculpa Você vai perder Fica muito, tá? Você fala de onde, linda? Eu falo que você tá na do campo É? Você gosta do São Paulo? Gosto Você gosta do Corinthians? Gosto Gosto Tá bom Ela é uma menina que gosta de todo mundo Não tem problema É que ela não quer arrumar intriga Ela não quer te deixar triste Yasmin, você escolhe o Atlético Mineiro ou Palmeiras? Palmeiras Palmeiras São Atlético Mineiro, não é de ninguém Ficou pro bom dia Vamos começar Ai, 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 ai Começando pela Xayeni Xayeni, qual o número você escolhe? De 1 a 12 O que já aconteceu? Dobro 1 Oi? Dobro 1 Número 1? O Atlético Mineiro Vai lá, parceira Yasmin Vai lá, Yasmin Dois 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 Ai, que coisa mais linda É tudo Cruzeiro Cruzeiro Boa Vai, ó Xayeni Tão de dois Dois já foi, Lina Dois não pode Três Seis Três ou seis? Três Seis Seis? É o seis? É É Foi Boeiras Vez da Yasmin Vai, Yasmin Oito Oito Atlético Mineiro Onde aí Vai, parceira Vai, Xayeni Quatro 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 Boeiras Meu Deus do céu Vai lá, Yasmin Cinco Cinco Dozeiro Tudo empatado Vai, Xayeni Nove 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 Opa Palmeiras Não quero encostar no Palmeiras Claro, filho Obrigado Vai lá Yasmin Nove Quatro Sete Sete Cruzeiro Ih, ninguém tá fazendo a coisa Xayeni, vai lá Dez Cruzeiro Boa Boa, Xayeni Vamos mostrar? Segura essa então, Priscila Segura Ai, menino Para Yasmin, não foi dessa vez Aquele beijo Aquele abraço Fica com Deus Tchau, tchau Olha só Ela é corintiana, né? Isso, corintiana Tem que ganhar aqui Porque se for depender de domingo Bom, o Papai Noel Ela se comportou esse ano Uma boa menina Você, você acha que ela deve ganhar um presentaço? Vamos ver Vamos ver? Vamos ver Vai sair, vai sair Pega lá, pega lá, Papai Noel Aquela ali Vai sair aquele trem Vamos lá Ó Aê Ó Papai Noel Só aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que será? Deixa eu dar uma espiadinha Ô meu Deus do céu Ah, legal, 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 legal Show, hein? Não é? Bom, né? Ó, ó, ó Ó, é um, é dois, é três e... Tcharam! Me cheguei portátil Parabéns Parabéns, Cheyenne Você vai gostar? É um prêmio muito moderno, muito legal É isso aí Tudo de bom Aquele beijo, aquele abraço Fica com Deus Tchau, tchau E não sai daí Porque já, já a gente volta Exatamente Papai Noel gostei desse trem, hein? Bom Papai Noel Domingão, hein, Papai Noel? Domingo, domingo Palmeiras e Corinthians Palmeiras vai ganhar, tá achando, hein? Poringão vai ganhar, hein, Papai Noel? Só Aê, boa! Poringão vai ganhar Muito bem Voltamos Todo mundo ganhando presente do Papai Noel Nessa semana aqui no programa Todo mundo se divertindo E é bom, é legal, gente A gente adora Isso é muito legal Principalmente quando tem essa prova Vai falar que você não gosta Eu gosto muito, Priscila Também, também amo É a prova, assim, que deixa a gente numa tensão, né? Mas é uma tensão gostosa Vai e volta, vai e volta Azul ou vermelho, vermelho ou azul? Ô, Papai Noel, o que você acha dessa prova? Muito legal Legal? Você gosta? Gosto Você assistia o nosso programa lá no Polo Norte? Com certeza Nossa, você tá famosa, você lá vai pensando, gente, ó A audiência é essa, né? É verdade, Priscila Ontem ele já sabia até a prova do estouro, né? Tá vendo, gente? Ele ficava, essa prova é o estouro Nossa, o Papai Noel é um moderno, né? É, o Papai Noel tá inteirado, assim, né? O Papai Noel assiste TV, né, Priscila? Nossa, sim, ó Você pode ganhar também aquela linda boneca Olha só que bonitinha Você é menina, né? Porque os meninos vão querer computador, videogame e outros prêmios Exatamente Com você, Priscila Olha só quem tá aqui pra poder brincar agora, tudo bem? Oi! Você me ouve, linda? Tá me ouvindo? Faz um favor, abaixa o volume da sua TV Tenta colocar a TV no mudo pra ficar melhor da gente conversar, tá bom? Tá me ouvindo? Ela foi colocando a TV no mudo Sorte hoje, a gente tem que arrasar nessa sexta-feira Você vai ter, ó O que contar pra todo mundo no final de semana Que você ganhou o nosso boliche aqui, ó Imagina que legal Tem torcida aí com você? Tem Uhul, muito bem Quem tá aí? Minha mãe Muito bem Mandar a mamãe torcer Você escolhe vermelho ou azul? Noito Azul Azul Então eu esperei que daqui a pouco eu volto O Yud vai falar com o segundo jogador Segundo jogador Segundo jogadora Oi Oi Qual o seu nome? Nicole Nicole? Tudo bem com você, Nicole? Tudo De onde você fala, Nicole? São Paulo São Paulo, quantos anos você tem? Oito Oito Ela faz biquinho, Priscila Oito, que bonitinha Você é muito linda, sabia, Nicole? É mesmo, olha De nada Ô Nicole Você vai ficar com a cor vermelha Boa sorte Então é um É dois É três E foi Foi Começa a prova do boliche Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Corre, 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 corre Meu Vermelho Corre, vermelho Corre, vermelho Ó, ó, ó Ó, azul Ai, não corre, meu filho Volta, volta, azul Volta, azul Isso, volta, azul Volta, 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 volta Não, 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 não Isso Vermelho Corre, vermelho Corre, vermelho Vai, 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 vai Nossa, volta Vai, vai Ai, ai, ai Não bateu Não bateu Não valeu Até agora Tem que der um balcino Que nem no boliche de verdade Olha, todos eles estão isolados Tem que fazer o strike, hein, gente Ainda não E até agora o vermelho também não Olha, gente, eles chegam bem na pontinha Não, 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 não Hoje foi boa, Zabra Hoje foi boa Gostei, Lê, uhul E agora a linda da Nicole Nicole, não foi dessa vez, tá bom, Nicole? Aquele beijo Aquele abraço Ficar com Deus Que lindinha, meu Letícia, mas que sorte Você viu, Papai Noel? Você gostou, Papai Noel? Ótimo Foi esse branco o negócio Pelo amor de Deus Agora Papai Noel, um presente agora Aquele presente pra Letícia, tá? Pode deixar Lê, torce aí pra ser o que você quer Vai na cara dela, desespero Opa, vamos lá Vai E o presente da Lê é É, 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 é Uhul, bicicleta Uau, uma bela bicicleta Que legal, lindona Você vai amar Bicicleta é muito session, muito tudo Isso aí, parabéns Beijo Dá aqui um presente da Lê E agora a gente prepara isso Porque está chegando Super choque Brilhão Olha lá os ratinhos, Priscila Meu pai Uhul, voltamos Voltamos com tudo, gente O negócio agora é Uma coisa bem calma Pra você que não... Aê, boa, a musiquinha chegando Esquerdo, direito, direito, esquerdo Esquerdo, direito, direito, esquerdo Tartaruga está empolgada Está feliz com a presença do Papai Noel Mas também, né? Óbvio que ela é ficar Está ganhando prêmio Está ganhando prêmio A criançada, meu Deus do céu Está vendo? Só então agora Você que está na sua casa Liga seu computador rapidinho Pra você ganhar ali o videogame De presente de Natal Aí você escolhe esquerda ou direita Aqui, ó A nossa jogadora Tudo bom? Tudo Qual que é o seu nome? Fabiana Essa é a Fabiana, gente Fabiana, quantos anos você tem? Nove Você tem nove anos Entendi Olha, tem um presente ali te esperando Vários, vários presentes Só que você vai ter que torcer Pra ganhar, tá? Tá Tá Você escolhe o lado esquerdo ou direito? Direito Direito, então tá bom Ô, Fabi, agora o Yudi vai escolher não Vai conhecer o segundo jogador, tá? É isso aí Segundo jogador, apareça Oi 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 Oi, qual o seu nome? Oi Isabelle Isabelle? Quantos anos você tem, Isabelle? Cinco Cinco De onde você fala, Isabelle? Arujá Arujá Já fixou em Arujá Muito legal, meu Ô, Isabelle Você gosta do Papai Noel? Gosto Gosta Ele que vai te dar um presentaço Você quer? Quero Aê, então tá bom Mas primeiro você tem que ganhar aqui, ó Na prova da tartaruga Exatamente Você vai ficar com o lado esquerdo Vou começar Boa sorte Então é um É dois É três E foi Começou Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Música Quatro, três, dois, um, direito Então a Fabi ganhou! Uh, 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 uh Aí a Fabi! Isabelle, não foi dessa vez Um grande beijo, minha linda Fica com Deus, tchau, tchau, que bonitinho Olha, Papai Noel, Fabiana se deu bem agora, hein? Papai Noel, Papai Noel Agora vem a Fabiana Vamos lá, Papai Noel Dá um presente aí pra ela, vai Dá um presente aí pra ela, vai Quer que eu te ajude aí, Papai Noel? Tá melonezinho Qual que você escolhe? Esse daqui pra ela? Então tá bom, Papai Noel Vem aqui, vamos ver o que é Vamos ver aqui, ó Vem aqui, dá uma espiada aí pra você Nossa, esse arrebentou Estorou, hein? Esse ali é que presente de Natal Estorou, estorou Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra A gente tem falta Olha, videogame essa espécie Uh! Deixa a boca aqui, ó Galera, infelizmente nosso programa já acabou Como passa rápido, né, Papai Noel? Foi muito rápido, né, Papai Noel? Não tem problema Mas, ó, não tem problema não Porque, gente, amanhã tem muito mais Papai Noel vai continuar aqui com a gente, certo? Certo, mas tem estado animado Então você não pode perder Beijo, então fiquem com Deus Até amanhã Papai Noel, até amanhã, hein? Papai Noel, falou Tchau, 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 tchau